e estamos bom dia que é hoje michele dia 1º de agosto agosto não é michele ou já estamos dezembro agosto né é michele anasal beleza lá como estamos aqui ó churrasco grego do pulo do macau churrasco grego de frango hoje hoje é de frango gente depois eu vou mostrar pra vocês conforme eu preparo esse churrasco primeiro vou mostrar como ficou na outra no outro preparo não é que a gente está aqui lançando cada dia cada dia uma novidade certo gente estamos aqui no cantinho hoje é porque está o tempo nubloso chovendo beleza então nosso espeto de frango está dessa forma aqui ó vocês podem ver frango purinho beleza olá só que é filé de coxa e sobrecoxa de frango certo gente é filé tudo filézinho facinho de cortar certo olha vou mostrar pra vocês aqui ó corta com facilidade ó ó bem molinho tá vendo fácil de cortar beleza muito fácil de cortar bem melhor do que a carne não é que a carne é carne de boi não é então aqui estamos olhou beleza está tudo certinho já para trabalhar começamos agora tá aí ó a minha mãe já está aqui já vamos lá comer uma certo amanhã teremos churrasco grego de carne bovina beleza esse churrascão de carne bovina estamos hoje fazendo frango cada dia que passa estamos fazendo um diferente ontem fizemos cafetá né fizemos cafetá aqui nós temos o pão de pão de hambúrguer tá temos o pão de hot dog tá aqui ó pão de hot dog temos aqui pão francês minha mãe já tá comendo aí ela tá experimentando é muito gostoso tá bom hein tá beleza mãe então está aprovado tá vendo ela comendo papá beleza que está nossos pão já tá certo pontinho cortadinho cortadinho tá aqui nós estamos na lançar ó e aqui estamos dentro do sacolão verde limão aí ó aí está vendo que a sua fruta aí bacana aí tá certo de primeira qualidade preço de feira a gente preço de feira bem baratinho baratinho olha vou dar uma passada para vocês verem aqui nossa mercadoria coisa linda aqui ó tá certo só tudo material né tudo frutas de primeira qualidade tudo selecionada tudo arrumadinho tá certo gente vamos ver aqui ó preço de feira e mercadoria de shopping center a beleza olha só dá uma olhadinha tá vendo tudo arrumadinho tudo bonitinho tudo sem problema mandioquinha de primeira mandioca tá vendo não tem preto não tem nada bem feitinho ó temos cará belinjela tudo que você precisar aqui beleza temos também aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó a qualidade do sistema veja bem nós temos ervas aqui a ervas para engordar para emagrecer ficar bonito ficar ficar mais calmo ficar tranquilo né é eliminar sua dor tá vendo tudo contexto aqui temos aqui pimentão de primeira qualidade de ló tudo que você precisa amendoim temos aqui é alho temos aqui é frutas natalinas olha que beleza ó tabasco ameixa fruta cristalizada uva passas não é entendeu ó beleza e temos também aqui que que graça olha ensinamos a preparar certo gente preparar seu medicamento aí a unha de gato erva cidreira canela velha canela nova de tudo quanto é forma e fora isso tem os condimentos olha vocês vejam bem tudo quanto é condimento pode vir aqui que não tiver a gente encomenda para vocês aí entrega para vocês aí na sua mão vocês não precisa procurar em lugar nenhum tá vendo todas aquelas coisas que vocês querem pôr na sua comida aí né ou até mesmo fazer um chá um remédio temos aqui ó que não tiver aqui a gente vai procurar no mundo inteiro para você aí ó beleza tudo tudo tem mais desse lado não acabou não tem mais aqui ó tá vendo depois aqui no arco da velha é uma olhada aí certo não esqueça é estrada de Taipas 29 e 56 estrada de Taipas o correio é logo ali na frente ó vocês localizando o correio tá bem ali ó localizando o correio se localiza nós com facilidade beleza temos alface aqui é muito linda e maravilhosa couve-flor repolho temos aqui o carlão que é funcionário aqui da da empresa tá aqui ó de boa já esperando a hora de ir embora tá até contente ó carvão ó certo precisar fazer aí seu seu churrasco não é tá certo e aqui estamos nós ó mostrar pra vocês aqui de fora pra vocês verem pra lá é parada de Taipas não é encostada pirituba certo gente e pra cá nós estamos aí na estação na estação jaraguá bem embaixo tá aqui ó beleza aqui a talentos ó vou mostrar pra vocês aqui que a minha filha michelle prepara para vocês ó tudo isso aí ó tudo isso e mais alguma coisa ainda tá certo gente ó ó tudo aqui nós resolvemos sem problema tem o telefone aí o zap certo liga para nosso zap aí michelle ela aqui é faz a churrasca ela e o lucas não é estamos aqui com churrasco grego de frango é hoje amanhã será amanhã será o churrasco grego de carne bovina aqui vai ser ou picanha ou coxão mole ou patinho vamos ver aí o que a que a gente traz amanhã tá certo esse é um churrasco grego no pulo do marcão beleza gente aqui nós temos aqui ó vou mostrar pra vocês é cebola cebola temos aqui tomate certo separadinho a pessoa escolhe o que aqui que quer certo temos aqui ó chave para vocês verem aqui ó temos aqui o repolho beleza repolho temos aqui alface lá é diferenciado certo gente a saladinha vocês vão escolher aquela que você quer que coloque em seu lanche beleza e temos também aqui o requeijão aqui está o requeijão até requeijão dentro certo você gostando tem requeijão também temos também outro ingrediente que vai junto com o nosso lanche que é diferenciado batata palha beleza batata palha aqui nós temos os molhos não é temos o sal extra aqui para quem quiser usar e temos aqui o barbequém né temos maionese mostarda o vinagre o sal e o óleo para a salada né o óleo é óleo de milho com azeite certo gente não tem soja aqui não beleza aqui temos a pimentinha para esquentar o clima que está frio temos cat chope temos molho de alho beleza está o espeto e aqui estou obrigado obrigado deu seu fim inscreva-se no nosso canal dá um pra que aí para um pouquinho aperta aí a inscrição inscreva no nosso 12 canais 12 1 2 3 4 12 canais certo pulo do marcão é o número 1 tá certo aonde eu estarei aí mostrando para vocês conforme estou temperando os nossos trabalhos nosso nosso espeto certo tanto de um como de outro devagarzinho vocês vão pegar tudo tem uma várias pessoas aí que estão procurando saber não é como deve começar a processar como deve iniciar esse trabalho então estou aí dicas maravilhosas e conversando com vocês pessoalmente beleza vem com nós brigado deus abençoe e inscreva no nosso canal esteja conosco apoia o nosso trabalho estaremos mostrando passo a passo como se vende como se se prepara como se monta os tetos qual é a carne que é mais preferida tudo 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 e até então entrevistando né entrevistando alguns dos nossos clientes que já temos nós estamos aqui a 12 dias apenas 12 dias não é mais sucesso obrigado Deus abençoe você largamente obrigado pulo do mar